Se uma gaiva Se uma gaiva Mas olha o que fizeste Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Mas por essa queira mais Que perfeito coração No meu peito material Meu amor Na tua mão Nessa mão onde caminha Perfeito meu coração Se um português Marinheiro Dos sete mares Andarilho Fosse quem sabe o primeiro Vou contar-me o que inventasse Se eu olhar-te no orelho Ao meu olhar Para se eu nascesse Que perfeito O meu coração No meu peito material Meu amor Na tua mão Nessa mão onde caminha Perfeito Perfeito O meu coração Se eu ouvir Se eu ouvir A Deus a vida As aves todas As aves todas do céu Me voar Sem a despedida O teu olhar O teu olhar O teu olhar O teu olhar Que é que era Que era só teu Amor Que fazes-te o primeiro Que perfeito O teu coração Morreria Morreria no meu peito Meu amor Na tua mão Nessa mão onde Meu amor Que perfeito Barteria O meu coração Amém. Tua mão, nessa mão de perfeito, bateu o meu coração.